O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu tô caindo! Meu Deus, ele ajuda! É de jetpacks aqui? Eu não sei dirigir isso não, mano! Burrice! Nem eu, nem eu, nem eu! Também não! Ah, vai ter que subir! Eu lembro do PS4, como é que dirige isso daqui. Mais ou menos, eu acho. Como é que, como é que... Ah, aqui ó! É pra subir, não é? Uhum! Cuidado que ele atira! Não, não tá ativando o bagulho pra atirar. Amém, glória a Deus! Onde está o checkpoint? Isso aqui é Transformations? Eu sei! Não seria, isso daqui é a loucura do topo! Transformice? Não! Transformice era da onda! Ah, eu saí do rum do... 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 Bati! Bati, TJ! Ah, você pega paraquedas! Eu vou cair! O que é isso aqui, velho? Ah, caramba! Vou ca... Ai, caramba! Eu não sei, mano! Eu não sei, acho que é Dragon Ball, porque deve ser só de voar, tá ligado? Não! Espera lá, tô vindo aqui, nem sei! Ah, acertei também! Fica lá embaixo no tubo! Também acertei também! Aí tem que subir de novo não, né? Não, tem que descer! Vira o que carro? Aham! Vira o carro que você escolheu, tem! Ah, agora eu entendi! Agora eu entendi! Vou bater. Você tá com, tá dor? Eu quero sempre que bati aí, ó! Ah, bati no mostro que tá aqui! É meme aí! É meme! Quem quer meme aí? É meme! É meme! É meme! Ai, bati de ponta aqui, mano. Tem embaixo, DJ. Tem embaixo. Ai, caramba. É difícil controlar, velho. É porque ele fica quicando, igual um doido. Que louco. Corrida de hoje em dia tudo ficou política, né? Na minha época não era assim, não foi? Minha época. O cara não saiu ontem ontem. Cara, não saiu ontem. O outro também. O outro também. E o Calé? Calé, mas vai desfazado. 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 Caraca, velho. Ah, não. Tá falando que você é velho aí, virado na desgrita. Não sei o que é que tá digerindo a palavra. Digerindo? Digerindo? Mota mais bólogos, não. É digerindo, porque só fala merda. É. Você é o da escola pra fumar, né? É uma conha toda. Não, tá bom. Moleque, se você falar merda do meu vídeo, vê se eu vou cair. Ah, mas eu já. Tá precisado. Ela tá falando merda, pô. Tchuta não, pô. Eu já tô mais. Ela tá falando merda aí? Eu peguei com aquela boca. O TG, na moral, viado. O que você tá fazendo, velho? Nada. Ah, eu sou muito burro, mano. Eu sou muito burro. É verdade. Por dentro. Eu abro o paraquedos ali à toa, mano. Sendo que nem é pra abrir. Mas deu certo. Pelo menos isso. Pelo menos isso deu certo. Bora. Serela, serela, bichos dois. Serela, bichos dois. Quem tá em primeiro, mano? Lucão? É? Você que tá em primeiro? Não. Ah, não, velho. Eu cortei nós. Acordou a nossa, Lucão. Duas. Duas. Mano, na moral, mano, o cara falou o melhor mapmaker aí. Fique em inglês, já, já. Choice, né? Choice dele, né? What? Acho que esse daqui é o melhor mapmaker no mundo dele. Tô indo na contra, tô indo na contra, tô indo certo. Isso aqui é isso que você acha? Tô indo na contra, na contra. Ah, velho. Vou perder, agora tá pronto. Ah, não, ah, não. Pô, perdi o checkpoint. Disgreda! Caramba! Misera! Isso é maluco, é? O que que eu tô enxergando? O que que eu tô enxergando? O que que tem enxergando? Ninguém. Ah, não tem enxergando. Vai, 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 vai. Pega, pega o checkpoint, mano. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eu não quero pegar esses trecos, mano. Eu não quero pegar esses trecos, mano. Porra, eu fiquei em primeiro ali, depois eu não fiquei mais, por quê? Burrice. Caraca, louco, foi por pouco, mano. Foi, meu? Eu fiquei em primeiro ali, um tempinho ali, acho que você tinha se embolado em alguma coisa, né? É. Partido tem jeito. Tchau, tchau.